Hoje eu quero falar com você, mulher. Você que tem rasgado o seu coração, que tem passado por tantas situações. Sabe que hoje diz que é o dia internacional da mulher. Olhar pra cada mulher é poder reconhecer a grandeza de Deus que se manifesta de uma forma tão sublime. Em cada mulher a certeza de um sonho, a certeza de um projeto, a certeza de uma entrega. Mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres que choram, mulheres que se entregam, mulheres que param diante da vida e começam a compreender que a vida é pra ser vivida. Mulheres que geram, mulheres que trazem esperança. Mulheres que fazem com que o coração de Deus bata mais forte em cada ser humano que carregue em si a possibilidade de se redescobrir. Mulheres que são capazes de dar um brilho sobrenatural à existência daquilo que grita e que transforma a nossa vida. Hoje eu quero louvar e agradecer a Deus pela sua vida, mulher. Pela sua entrega, pela sua doação, pela sua sinceridade, pelos seus sonhos e pelos seus projetos. Hoje eu louvo e agradeço por cada mulher que incentivou os seus filhos. Por cada mãe, por cada avó, por cada tia, por cada irmã, por cada uma de vocês que fazem com que a vida se torne uma expressão de gratuidade. Eu acredito que sem vocês, mulheres, o mundo não teria graça. Uma casa quando tem uma mulher é transformada. Uma empresa onde tem uma mulher recebe esse gesto genuíno de uma entrega profunda. Uma igreja com a presença feminina mostra de verdade a força de Deus atuando e gerando sinais de graça e de misericórdia. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada mulher que já passou pela minha vida, por cada mulher que tem passado pela vida de tantas pessoas. Obrigado, Senhor, por aquelas mulheres que deixaram marcas e que ainda deixam marcas que nos ajudam a olhar para frente, a sonhar e a continuar. Obrigado pelas mulheres, Senhor, que não ousaram, que não temeram, que não deixaram de acreditar em si. Obrigado por cada mulher hoje que levanta e diz olha, eu preciso lutar, eu preciso acreditar e eu quero lutar pela minha família. Obrigado por cada mulher que está em cada esquina trabalhando para sustentar o seu filho. Obrigado por cada mulher que vende as suas coisas. Obrigado por cada mulher que não tem vergonha de ser aquilo que é. Obrigado a você, mulher, pela sua capacidade de interesse e de entrega. E na mulher das mulheres, que é Nossa Senhora, eu peço nesse momento que a sua vida seja graciada. Sabe, não perca seus sonhos, não perca esperança, não perca e não tenha medo. Porque uma mulher, quando sabe aquilo que quer, ninguém pode pará-la. Ela chega ao mais alto da vida. Eu não sei como você se encontra hoje, mulher. Talvez um coração atribulado, talvez com tantas preocupações, talvez enfrentando o seu calvário do dia a dia. Mas você é forte. Você é corajosa. Você é de fé. Você luta. Você não desiste. Em cada fala sua, brota esperança. Por isso hoje, eu peço a benção e a graça de Deus sobre a sua vida. Mulher santa, herdeira de Deus. E isso U original, Tioca! 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 Tioca!